Uma exposição de fotos em Paraty está mostrando um conceito diferente da arte. Os retratos revelam desejos de quem foi fotografado. Quem explica melhor pra gente é a repórter Denise Rocha. No dia a dia, não dá tempo de conhecer todos que passam por nós, mas algumas perguntas podem ajudar. A primeira é, quem é você? Sueli da Silva Botelho. O que você pensa sobre o futuro do Brasil? O que precisa melhorar é a nossa política, porque de resto é lindo, é maravilhoso. E qual é o seu sonho? É ver esse país a cada dia que passa crescendo, com pessoas no comando que realmente tem um senso de justiça. Foi desse jeito que o fotógrafo Paulo Friedman começou a produzir a exposição Retratos Falantes. As expostas foram escritas em folhas em branco e colocadas sobre as fotografias. O trabalho já foi exposto na Pinacoteca de São Paulo. Nessa exposição, o visitante vai conhecer 24 dos 300 retratos produzidos pelo fotógrafo na cidade de São Paulo e conhecer as expostas dadas pelos personagens escolhidos por ele. Como esse menino, que diz que o Brasil está virando uma bagunça. Ou então, esta senhora de 87 anos, que já trabalhou como advogada e professora, e hoje é catadora de latinhas. E diz que o Brasil é lindo e bom, porém está abandonado. E o povo passando fome. Em cada uma das telas, relatos emocionantes. Como o sonho dessa empregada doméstica, a Maria José, que é de Alagoas e quer ter uma casa própria e morar perto dos pais. Histórias escondidas sob o anonimato e reveladas em expressões e palavras. O responsável pela exposição em Paraty já viu muita gente chorar na galeria. A pessoa olhou e se emocionou, eu acho que atingiu o objetivo. Quer dizer, são perguntas que ele fez muito simples, mas que mostram a realidade brasileira. Então, essa realidade brasileira, às vezes, ela choca. A exposição Retratos Falantes fica até o dia 7 de setembro na Galeria Azul, no Centro Histórico de Paraty.